E começa agora o Gabinete de Guerra das Manhãs 360, hoje, com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Antes de irmos às duas guerras, olhamos para as eleições na África do Sul. Bruno, que impacto podem ter os resultados, quer na relação com a Rússia através dos BRICS, quer na questão do Médio Oriente, depois de ter apelado ao Tribunal Internacional de Justiça para que Israel seja declarado um estado de apartheid? Bem, realmente são eleições históricas, no sentido que é a primeira vez que o ANC não tem maioria absoluta e teve uma queda muito acentuada no nível de apoio, passou de 58%, que ainda foi o volume de votos que teve em 2019, para pouco mais de 40% agora. Agora, a questão é, o ANC realmente continua a ser o partido dominante, a oposição não conseguiu criar aqui uma grande coligação que apresentasse uma alternativa, está muito dividida, não é? Temos uma oposição mais à direita, mais moderada, da chamada Democratic Alliance, que no fundo é muito o partido histórico dos brancos que se opuseram ao apartheid, embora entretanto se tenha aberto a outros, mas teve só 22% e depois temos um partido populista, digamos de esquerda populista, do antigo presidente do ANC e também da África do Sul, do Jacob Zuma, que teve à volta de 15%. Portanto, são realmente alternativos muito diferentes. A partir do ANC terá de formar uma coligação, provavelmente com um desses dois grandes partidos e, portanto, no fundo a resposta dependerá muito disso. Para já, o mais provável é que seja algum tipo de coligação com este partido mais da direita moderada, com a Democratic Alliance, porque o líder atual do ANC, da África do Sul, o Sirio Ramaphosa, é visto como o líder procedimental moderada do ANC e, portanto, seria, digamos, uma coligação mais natural. Se for assim, a expectativa é que, quer em termos de política interna, quer em termos de política externa, haja uma ligeira viragem, vamos dizer assim, à direita e aí, digamos, a tendência seria provavelmente para ter uma postura menos proactiva, por exemplo, na questão da Palestina e, eventualmente, uma postura um pouco mais pro-ocidental, pro-Ucrânia, de maiores reservas em relação à Rússia. Mas, realmente, a expectativa não é que haja grandes mudanças porque, realmente, apesar tudo, o ANC continuará a ser aqui o ator dominante. Se for uma coligação mais à esquerda, já com o Zuma, que levasse, inclusive, ao próprio afastamento pelo próprio ANC do seu atual presidente, aí, eventualmente, poderia ter uma postura um pouco mais hostil ao Ocidente, mais hostil à Ucrânia, mais pro-palestiniana. Já agora, um ângulo interessante é que, de acordo com os próprios analistas sul-africanos, uma das razões que explicava todo este protagonismo da África do Sul em relação à Palestina, era também um pouco a política interna e eleitoral, sobretudo na província do Cabo Oriental, onde fica a cidade do Cabo, que, historicamente, é um dos estados, um dos nove estados da África do Sul, onde, geralmente, esta democrática aliança ganha e tem governado, mas onde há uma grande população muçulmana e, portanto, havia aqui uma espécie de expectativa da parte do ANC que todo este apoio à Palestina se traduzisse em votos e, eventualmente, em conseguir aqui minar este domínio da democrática aliança, mas, realmente, isso não aconteceu, ou seja, o ANC até perdeu mais províncias, mas, novamente, na província do Cabo Oriental foi a democrática aliança que venceu com maioria absoluta. Vamos, então, à guerra no Médio Oriente. Os Estados Unidos acreditam que Israel vai aceitar a proposta de sarfouco, se o Hamas também o fizer. Em cima da mesa está a possibilidade de uma interrupção na guerra de seis semanas. Bruno, segundo-se sabe por um assessor de Netanyahu, o plano de sarfouco não agrada a Israel, mas pode mesmo ser um ponto de partida. Bem, eu penso que isso é um pouco estas jogadas políticas internas, quer dizer, a verdade é que, e não temos razões para duvidar disso, os Estados Unidos, os responsáveis americanos dizem que isto é um plano que foi aceito por Israel, ou seja, pelo chefe do governo de Israel, pelo gabinete de guerra, que basicamente reúne o Likud, Netanyahu e a oposição um pouco mais moderada, que aceitou entrar no governo a partir do 7 de outubro, ou seja, o general Gantz, e portanto, e também sabíamos que a partida nunca contaria com o apoio daqueles partidos mais ridicais, mais extremistas, que defendem abertamente a limpeza étnica, até a reocupação de Gaza, a recolonização de Gaza, haver colonados também em Gaza, nomeadamente o ministro Benovir, por exemplo, e portanto a questão aqui, no fundo, é que Netanyahu quer evitar que esses partidos entrem em completa ruptura, porque isso significava não necessariamente a queda do governo, porque a oposição, mesmo aquela que está fora do governo, se quisermos uma oposição mais à esquerda, que está fora do governo, já veio dizer que se o governo aceitar este acordo para efeitos de implementação deste acordo, deste sarfogo, que apoiaria o governo, não ficou claro se entrar no governo, se calhar não é o mais provável, mas pelo menos com apoio parlamentar, mas portanto parece-me que isso faz parte aqui de uma jogada do Netanyahu para tentar, no fundo, evitar essa quebra com os elementos da direita mais radical, mas realmente eles desde sempre deixaram muito claro que se opunham a qualquer tipo de acordo. E Netanyahu sabe que, enfim, esses partidos são importantes do ponto de vista das suas contas parlamentares e até eleitorais, mas também não pode ignorar completamente a pressão interna enorme, nomeadamente dos familiares dos reféns e de muitos outros israelitas que querem que se dê prioridade à libertação dos reféns, da pressão enorme externa, nomeadamente do seu principal aliado dos Estados Unidos, Joe Biden, que já teve aqui custos políticos importantes em termos dos seus apoiantes do Partido Democrata. Sabemos que só à volta de 18% é que consideram que Israel teria legitimidade para continuar a guerra neste momento e, portanto, há aqui uma pressão muito grande, realmente, para se chegar a um acordo neste momento. Sobre a Ucrânia, a Presidenta Italiana confirmou que Zelensky vai participar na Cimeira dos Líderes do G7, marcada para 13 a 15 de junho na Apúlia, mas, entretanto, já se sabe que Pequim não vai à Cimeira da Paz na Suíça. Bruno, isto não sorberia, depois não? Não, nem uma coisa nem outra, ou seja, por um lado, o G7 tem funcionado muito, voltou a ganhar aqui algum grande protagonismo como uma espécie de núcleo de gestão do Ocidente alargado, porque reúne não só a União Europeia, mas também os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, no apoio à Ucrânia. Convém recordar já agora, para aqueles que dizem bem, a pobre da Rússia, que foi isolada, que não foi apoiada a seguir ao fim da Guerra Fria. A Rússia foi um membro de pleno direito do G7, o G7 passaram a ser o G8 para incluir a Rússia, isso só terminou com a invasão russa da Ucrânia, o início, no fundo, da sua agressão, a partir de 2014, com a ocupação da Crimeia. Mas, e por outro lado também, a própria Meloni, embora tivesse vindo uma direita mais radical, que tinha até umas proximidades perigosas e que suscitavam grandes dúvidas com o Putin, não é? Que sabemos que tem financiado partidos, nomeadamente e em particular de extrema direita pela Europa toda, ao mesmo tempo que se preocupa com o nazismo na Ucrânia e no resto da Europa é um financiador. mas, realmente, como parte até deste esforço de moderação, de facto, abandonou essas posições e deixou muito claro o seu apoio desde que assumiu a chefia do governo italiano e, portanto, isto é também uma forma de Meloni, no fundo, confirmar aqui o seu novo estatuto também como uma figura mais moderada e que não levanta dúvidas em relação ao apoio à Ucrânia. Em relação à postura da China, realmente, diplomaticamente, a China tem assumido aqui uma postura de não completa colagem com a Rússia, mas sempre teve palavras de muito mais compreensão pela narrativa russa e, portanto, não vai, a sua solidariedade não vai ao ponto de fornecer abertamente armas à Rússia, porque isso seria comprar uma guerra económica com o Ocidente, com os Estados Unidos e com a Europa, que são mercados muito importantes, muito mais importantes do que a Rússia, mas é evidente que... As coisas eram estas coisas, sim, exatamente. Está mais próximo da Rússia e, portanto, esta cimeira também é uma ocasião para muitos países mostrarem o seu apoio à Ucrânia, o seu apoio, pelo menos, político à Ucrânia. Esta ideia de que não pode haver uma paz a qualquer preço, mas também é uma ocasião para países como a China mostrarem alguma solidariedade política, vamos dizer assim, com a Rússia. Bruno Terreno, e para quem desconhece a intensidade do conflito Zelensky, diz que só na última semana a Rússia atacou o território cerca de mil vezes e que para isso usou vários tipos de mísseis, bombas aéreas guiadas, drones de combate. Que ponto de situação se pode fazer neste momento, Bruno? A situação continua complicada para a Ucrânia, é a Rússia que tem no essencial a iniciativa, embora tenham havido uns vagos rumores ontem de um contra-ataque localizado na zona mais de Kharkiv. Apesar de tudo, a Ucrânia parece ter conseguido parar estes avanços mais perigosos na zona de Kharkiv, na região de Kharkiv, que é preciso recordar, é a segunda cidade da Ucrânia, tem mais de um milhão de habitantes, portanto, e fica muito próximo da fronteira, algumas dezenas de quilómetros da fronteira com a Rússia, portanto, é realmente particularmente vulnerável, portanto, é realmente um momento difícil, a Rússia também aproveitou o alargamento da frente, portanto, o facto da Ucrânia ter sido forçada a deslocar tropas para a zona de Kharkiv para fazer alguns avanços noutras regiões, mais a sul e a leste, mas realmente para já também não há aqui uma mudança, neste sentido, uma ruptura completa da frente, não há sinais, nomeadamente do lado da Rússia, que neste momento tem a iniciativa de que haja aqui uma capacidade de fazer uma ofensiva em grande escala, explorar algumas destas dificuldades ucranianas a ponto de alcançar, digamos, de conquistar grandes zonas da Ucrânia. Portanto, estamos nesta situação, que já estamos há muitos meses, numa guerra de trincheiras, numa guerra, sobretudo defensiva, em que quando um dos lados toma a ofensiva ou consegue, são avanços limitados com um enorme custo também em termos de baixas e em termos de perdas de material. Bruno Cordoce Reis, muito obrigada pela tua análise. Um bom dia, Bruno. Obrigado, bom dia. Foi mais um Gabinete Guerra da Rádio Observador, que também pode ouvir nas várias plataformas de podcast. O que é um Gabinete Guerra da Rádio Observador, que é um Gabinete Guerra da Rádio Observador, que é um Gabinete Guerra, 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 Obrigado.